Estou fazendo uma chimia de banana aqui, ó. Um monte de banana, deu um cacho aí, um pouco vou fazer a minha chimia de banana aqui. Nem preciso botar açúcar, porque o açúcar também faz mal, ela é muito docinha. Olha só como é que tá. E as cascas, pra vocês verem, vou botar no minhocário. Olha aí, mexendo sempre, ela vai secando. Ó, ela vai secando. É que tá levantando um bapho aqui, vai no telefone, ó. E daqui a tela tá prontinha. Tem que fazer de longe, porque lá, olha o bapho que tá levantando, ela já tá pronta. Agora é só botar no pão, deixar esfriar, botar no pão. É uma delícia. Aqui em casa vai rapidinho tudo. Em um dia já não tem mais. Então, amigos, até o próximo vídeo. Ó, eu vou apagar o fogo. Beijos. Olha quanta casca de banana deu aqui, que eu fiz a minha chimia ali de banana. É ótimo. Ó, eu coloco nos meus dois minhocários. E fica bem forte o hummus pretinho. E dá muito churume. Eu coloquei meio balde, só de churume. Só que eu coloquei água também no churume. E botei em todas as minhas plantas. É isso aí, amigos. Até o próximo vídeo. Beijo a todos. Hum, ficou uma delícia a chimia, gente. Façam na sua casa, que vocês vão adorar. É uma delícia e é rapidinho. Olha as bananas orgânicas. A chimia ficou ótima. Eu já comi no pão, adorei. E eu não coloquei açúcar. Ela é super docinha. É uma gostosura nossa. É aqui de casa. Eu arranquei um cacho e fiz... Eu coloquei aqui, amadureceu. As que amadureceram mais rápido, eu fiz essa chimia. Ficou uma delícia. E ainda sobrou aquelas ali, ó. E eu ainda tenho mais cacho lá crescendo. E o outro, que é de figo, já tá grande. Então, amigos, até o próximo vídeo. Beijo a todos. Coloquei num potinho e agora vai pra frigideira. Tampa e vai pra frigideira, ó. Deu bastante. Então, amigos, até o próximo vídeo. Beijos. E aí E aí E aí